Tentaram te enterrar, mas esqueceram Que a Bíblia vai dizer que você é semente Humilhado pra Deus é exaltado Quando você está fraco, você está valente Julgaram até mesmo a tua estatura Dizendo és pequeno e não vais conseguir Não se importe com o que o mundo diz Na verdade você se parece com o rei Davi Eles até sabem o teu nome Mas não conhecem tua história e o que já passou Te viram lá no pasto cuidando de ovelhas Mas não viram urte o leão que você já matou Deixa eles julgarem tua aparência Mas o teu interior só Deus consegue ver Enquanto o mundo tenta te deixar pequeno É uma estratégia pra você em Deus crescer E você vai vivendo, subindo, crescendo, rompendo e vencendo Na lógica de Deus O gigante só cai quando enfrenta o pequeno Então seja valente Então seja valente, não pense em parar Então seja valente, não pense em parar Essa não é hora Essas pedras são detalhes pra tua história valorizar Eles até sabem o teu nome Mas não conhecem Mas não conhecem tua história e o que já passou Te viram lá no pasto cuidando de ovelhas Mas não viram o seu leão que você já matou Deixa eles julgarem tua aparência Mas não conhecem tua aparência Mas o teu interior só Deus consegue ver Enquanto o mundo tenta te deixar pequeno É uma estratégia pra você em Deus crescer E você vai vivendo, subindo, crescendo, rompendo e vencendo Na lógica de Deus O gigante só cai quando enfrenta o pequeno Então seja valente, não pense em parar Então seja valente, não pense em parar Essa não é hora Essas pedras são detalhes pra tua história valorizar E você vai vivendo, subindo, crescendo, rompendo e vencendo Na lógica de Deus O gigante só cai quando enfrenta o pequeno Então seja valente, não pense em parar Essa não é hora Essas pedras são detalhes pra tua história valorizar E você é valente, então siga em frente Nada vai te parar, pois você é de Deus Ele vai te honrar Não importa Isso Não importa o que o mundo vai dizer Não importa lo que o mundo vai dizer Não importa lo que o mundo vai dizer Eu só sei que eu sinto Deus Quando eu olho você Você é valente, então siga em frente Nada vai te parar, pois você é de Deus Ele vai te honrar Não importa o que o mundo vai dizer Eu só sei que eu sinto Deus quando eu olho você E você vai vivendo, subindo, crescendo, rompendo e vencendo E você vai vivendo, subindo, crescendo, rompendo e vencendo Na lógica de Deus o gigante só cai quando enfrenta o pequeno Então seja valente, não pense em parar Essa não é hora, essas perdas são detalhes Pra tua história valorizar E você vai vivendo, subindo, crescendo, rompendo e vencendo Na lógica de Deus o gigante só cai quando enfrenta o pequeno